Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, estou aqui no Shopping Grande Rio No GRANDE CHECKIN Com um amigo do Youtube, algumas amigas Youtubers E o Pedernico, Lota e a Fantez Marisa Bom, eu estou aqui com a Lauren Agora é a Larinha Com a Dora Oi gente Com a Manu E com a Gabi E vai ser super legal, a gente vai fazer sanduíche natural E se você quiser assistir, vem comigo A primeira coisa A primeira coisa que a gente faz Como vai manipular a comida é o que? Lavar, tá? Então vamos lá com a mão no dedo Para fazer comida A comida é nova De vários cursos de culinária Lá no Instituto Clube Então, eu vou ensinar A fazer uma coisa que é muito fácil É sanduíche natural Vocês podem fazer sozinhos Para vocês levarem para a escola Cada um Vai colocar no seu sanduíche O que mais gosta Tá? Mas eu vou lembrar Eu vou lembrar vocês Que tudo que está aqui Faz muito bem para a saúde E se você não experimentou Você pode experimentar E ver se você gosta ou se você não gosta E vai passando Sem casca ou sem casca? Sem casca Sem casca Sem casca Sem casca Sem casca Gente, coloca aqui nos comentários Se vocês gostam de pão Com casca ou sem casca Eu gosto de casca Eu também Eu adoro Gente, eu adoro marméia Também adoro Ela também Eu adoro Quem gosta de cenoura? Quem gosta de cenoura? Eu Eu E azeite, né? E azeite de novo E azeite de novo Eu 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 Incundido, industrializado Todo mundo gosta Ah, mas faz bem para a saúde, né? Você não disse que faz bem para a saúde Tem uma história toda pronta Menina O outro lado do pão Vocês vão passar Essa partinha que vocês fizeram Ah, eu gosto de uma roupa Que não tem caixinha É esse lado mesmo Eu coloquei muito pouco Eu gostei mesmo Eu coloquei muito pouco, né? Muito pouco Música Ai, essa faca Perigosa Eu vou até chegar para trás Por que? Eu não faço Até acabei Agora Até acabei Nossa, meu filho está olhando Mãe, eu vou deixar assim Eu vou fechar Gente Eu não vou fazer vida Legal, né? Colocou o alface para mim O que você achou? Gente, muito gostoso Dá para levar para a escola Não é? É uma delícia Sem contar que é saudável E é bom para levar para a escola Que você fica forte É Gente, eu estou aqui para a escola E eu quero agradecer Por que você tenha esse lado Porque a gente está nesse sanduíche maravilhoso Muito obrigado Bom, gente, então foi esse o vídeo Foi super legal você dar um sanduíche E é muito fácil Então, se você gostou do vídeo Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres e divertidos para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau